Estamos de volta no canal Medicina Natural com a doutora Ingrid Teixeira. Hoje eu estou aqui para falar com você sobre os valores de referência de vitamina D no seu sangue, sobre as doses que você pode tomar de forma segura e o que você deve fazer para evitar os efeitos colaterais da hiperdosagem de vitamina D no seu organismo. Então fica comigo até o final, se inscreve aqui no canal e ativa a notificação para os novos vídeos. Quando a gente vai colher sangue no laboratório, dependendo do laboratório, tem valores de referência diferentes, mas eles variam em torno de 20 a 30, a 40 a 50, de mínimo e máximo. Mas atualmente a gente já sabe que esses não são os valores ideais para o nosso organismo. O ideal é que a gente tenha a nossa vitamina D em torno de 50 a 80 e que valores entre 50 e 100 são bastante seguros. A vitamina D começa a se tornar tóxica quando ela se aproxima dos valores de 150 nanograma por decilitro no nosso sangue. E qual a vitamina D que a gente pede para dosar no sangue? Quando a gente faz o exame de sangue, a gente tem que ter solicitado pelo médico a 25 OHD ou 25 hidroxivitamina D. É essa que a gente tem como valor de referência, esses que eu citei anteriormente. Existem estudos que mostram que se você nunca suplementou vitamina D na vida, é bastante seguro você complementar, você iniciar essa suplementação com até 5 mil unidades por dia. Outros estudos já mostram que você pode usar seguramente 10 mil unidades por até 3 meses, se você não sabe os valores de vitamina D no seu sangue, tá? Agora, na minha prática clínica, como que eu trabalho? Se chega um paciente para mim que nunca fez suplementação de vitamina D e que não costuma pegar sol, eu começo a suplementar com 3 mil unidades e solicito exames laboratoriais para que ele me traga o mais breve possível para que eu possa fazer o ajuste dessa dose. E outra coisa, eu nunca começo a suplementar a vitamina D sem a vitamina K2 e MK7 em conjunto. Por quê? Porque quando você suplementa a vitamina D, ela faz com que você aumente a absorção de cálcio da sua dieta em 80%. E se você não tem a vitamina K2, esse cálcio vai ser direcionado para diversos tecidos. Você pode fazer um cálculo renal, você pode ter uma limitação articular por dor, porque pode ter uma calcificação articular, pode gerar calcificação de artérias. Então, não é seguro você fazer a suplementação de vitamina D, principalmente se for doses mais altas, como, por exemplo, 10 mil unidades, se você não usar a vitamina K2 e MK7 em conjunto. Ah, e qual é a dose da K2 e MK7 que eu costumo iniciar? Dependendo do paciente, do estilo de vida, da alimentação, eu inicio entre 50 e 120 microgramas por dia em associação com a vitamina D3. No geral, quando esses pacientes retornam para mim, sempre é necessário aumentar essa dose de vitamina D diária. Então, realmente, eu percebo na minha prática que as doses em torno de 5 mil unidades são extremamente seguras e, às vezes, não são suficientes para a gente manter os níveis ideais de vitamina D, que são entre 50 e 80, acima de 50 nanogramas por decilitro. Só teve uma paciente que chegou para mim já em uso de vitamina D 10 mil unidades por dia por um longo período e ela tinha 140 nanogramas por decilitro de vitamina D no exame de sangue e eu precisei retirar, reduzir essa dose de vitamina D dela, tá? Rapidamente ela respondeu e ela não tinha nenhuma sintomatologia. Ela não teve nenhum efeito colateral, ela tinha função renal normal, não tinha dores articulares e todos os exames dela eram normais, exceto por esse excesso de vitamina D que rapidamente foi reduzido com a redução da dose para 5 mil unidades por dia. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque a vitamina D é extremamente importante para o adequado funcionamento do nosso sistema imunológico. Além da vitamina D, também são importantes o zinco, o magnésio e a vitamina C. E nós temos vídeos falando sobre esses outros suplementos aqui no canal. Então se você tiver qualquer dúvida, você deixa o seu comentário com a sua pergunta aqui nesse vídeo ou até mesmo nos outros vídeos que eu terei o prazer de responder. É claro que em algumas situações a gente precisa de uma análise mais detalhada de cada pessoa individualmente para poder responder as questões. Às vezes não é necessário uma consulta médica, nem tudo a gente consegue responder aqui dentro do canal, tá? Mas eu terei o prazer e eu tentarei responder da melhor maneira possível. Se for necessário uma consulta médica, eu vou te sinalizar isso também, ok? Muito obrigada por estar comigo até o final e assista os outros vídeos. Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações.